Música Condição Escola Ensino Básico Filial Mazop Ameaçado Atomono, uma IB estudante no professor Cira continua a utilizar. Observação de Emen e a Escola Ensino Básico Filial Mazop, condição la diakona, tamba calé no didin Sira Nakloque Hotu, impacto o si animbot. Mas que no ne estudante no professor Cira continua a utilizar, tamba la iha o nafatin selugba Cira atuhal o processo de aprendizagem. Condição escola, a minha escola, o processo de aprendizagem, a minha continuidade, mas que o dan, a minha continuidade, a minha aprendizagem. Tempo Udang, Udang afeta a minha frente e a minha ferro. O ministro da Educação, Dulce de Jesus, reconhece a condição que a escola refere ameaçada, mas o governante não aprecia que a escola não seja vontade, mas continua que a escola não seja estudante, mas que a limita são oi oi. Hoje, o coordenador, a escola, relata que o problema é que o estudante não se relaciona com a escola. O governo não está longe do universo, mas não se dá para o mundo. A realidade o ministro da Educação enfrenta que o escola não seja áreas remotas, não é uma condição, não é uma área miserável. Mas eu quero agradecer ao professor, mas mesmo que a situação tenha sido dedicado a ser um ano. Porque eu quero agradecer ao professor, quando eu falo, não é fácil. Eu quero agradecer ao professor, eu quero agradecer ao professor, então eu quero agradecer ao professor, que a professora, eu quero agradecer ao professor, continuar a educa o povo em áreas remotas ou extremamente remotas.